Novinha, tu tem que fazer assim, pega a bunda, joga ela lá embaixo No chão, no chão, no chão, joga a bunda no chão Bruno Tavares E Orivai mandando aquecimento, pra todas as noviadas do bailão Bruno Tavares mandando aquecimento, pra todas as noviadas do bailão Joga o pacote, mostra quem tá no toque desse bundão E vem na pose na posição Joga joga, joga, joga joga, bunda bunda bunda, joga joga Isso, começou, então vai 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 Joga, 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 bunda, 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 joga, joga, isso começou, então vai, vai, vai No chão, no chão, no chão, joga bunda no chão Então vem, então vai, então vem, então vai E Uri vai mandando a quesimento, pra todas as novelas do bailão Vem no trabalho de mandar a quesimento, pra todas as novelas do bailão Joga o pacote, mostra quem tá no toque desse bundão Joga o pacote, mostra quem tá no toque desse bundão E vem, na pose, na posição, na pose, na posição, na pose, na posição Vai com bundão, vem com bundão, na pose, na posição, na pose, na posição Vai com bundão, vem com bundão, na pose, na posição Joga, 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 bunda, 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 joga, joga, isso começou, tão vai, vai, vai Joga, 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 bunda, 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 joga, joga, isso começou, tão vai, vai, vai Obrigado.